Lua crescente para a lua cheia, dia 2 do sete. Lua crescente para a lua, dia 2 do sete. Lua crescente para a lua, dia 2 do sete. Lua crescente para a lua, dia 2 do sete. Lua crescente para a lua, dia 2 do sete. Lua crescente para a lua. Lua crescente para a lua.